Eu quero mostrar dois ataques para vocês, cara, um foi eu que fiz, o outro foi o Champs que fez, e aí tem algumas coisas aqui que me chamou a atenção no ataque dele, e aí eu quero dividir contigo, a gente foi uma guerra que infelizmente a gente acabou perdendo, mas a tática que ele usou aqui foi muito legal, cara, ele era o 4 da guerra, o quarto, né, e aí ele fez o primeiro ataque em cima do espelho dele mesmo, ele acabou tirando uma estrela só, e aí depois ele resolveu atacar o 3, cara, ele fez uma mistura de tropa, cara, muito louca, que eu confesso para você que você fica meio assustado a hora que você começa a olhar aqui embaixo aqui e ver essa quantidade, né, O que que ele fez, cara? Ele botou uma tropa aqui para atirar o Lava Hound, e depois jogou a... jogou a arqueirinha lá em cima, se liga num detalhe aqui, ó, quer ver? Deixa ele só matar a arqueira Ó, beleza, ele matou a arqueira, repara, tá vendo? O Lava Hound não ataca a tropa aérea, cara, ele não ataca, ó, ele só vai atacar a tropa aérea depois a hora que ele morre e se despedaça, né, os pequenininhos atacam, Mas o grandão não, o tiro dele é como se ele cuspisse, né, uma bola de lava, sei lá o que que é, e aí eu não sei se todo mundo já percebeu, mas foi uma coisa que chamou a atenção, cara, E aí o que que o Champs se ligou, cara? Ele sabia que nesse castelo tinha um Lava Hound, porque já tinha sido atacado pelo Alex, que era o espelho dele, e foi com essa tropa. Eu confesso com bom, eu não sabia que funcionava desse jeito, cara. Aí a hora que ele estourar, aí ó, se liga, agora sim, eles se abriram aí e tá atacando, mas aí o problema é que eles são muito fraquinhos, cara, aí você joga veneno, qualquer coisa, Nossa, do jeito que o veneno mata, cara, veneno desintegra, mano, os coitados, cara, e eu não sabia dessa informação, cara, então acredito que nem todo mundo aí tá por dentro do Clash aí, conhece todas as informações, E sempre que tem novidade, é bom a gente tá dividindo, né? Aqui embaixo, não sei se você se ligou, ele jogou com 4 poções de terremoto, quebrou um muro, pra quem não sabe, cara, independente do level do muro, tá? 4 poções de terremoto quebra, qualquer muro, velho, não tem choro nem vela, pode ser poção level 1 que ela quebra, cara. Então, eu não sei se tá muito gumpada, se não tá, se a galera vai mexer, e ele fez uma combinação, cara, com o joque aqui do porquinho aqui, com o bruxa, Meu, eu falo pra você que a hora que eu assisti ao vivo esse ataque dele, cara, você meio que se assusta, você fala, porra, será que vai dar? Será que vai dar 100%, cara? Você começa a ver agora, você vê que as tropas tá, meu, bombona aqui em cima, o rei bárbaro aqui embaixo comendo, Os porquinhos aqui em cima, você fala, velho, não vai dar, mano, não vai, velho, não é que essa porcaria desse ataque aqui foi, virou 3 estrelas no bagulho? Cara, foi muito, muito foda, cara, a hora que eu olhei eu falei, porra, eu, mais do que qualquer um, eu sou o pior cara, nossa, velho, é muito forte pra bater no muro, hein? Ó, velho, que ignorância, cara, que level que ela tá, level 3. Eu sou péssimo pra atacar em guerra, galera, eu preciso aprender muito ainda, cara, mas o bom que, sempre falo pra vocês em vídeo, né, cara, Hoje o clã insano é um clã que, meu, a galera entra, a galera fica, cara, literalmente o nosso clã é fechado, né, A gente não deixa ele aberto pra não ter esse problema aí da galera entrar e ficar saindo e aí a gente acaba não criando afinidade pro pessoal. É raríssimo, cara, acontecer isso no clã que só entra mesmo quem é conhecido, cara, pra gente sempre tentar deixar alinhar as regras, Tudo certinho, esquema de ataque, espelho, e, 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 e é bacana, o champs, cara, ele tava no canso do menino, acho que antes de mim, cara, Eu entrei, e, quando eu entrei, já tava o Horus que é o líder, já tava ele, e aí agora tá todo mundo ficando fartão, cara, A gente começou tudo aqui, cara, ah, fechou, deu 100% no bagulho, velho, é foda, mano, e eu falo pra você, Olhando essas tropas dele aqui, eu não ia nem botar fé que ia dar 100%, ele conseguiu, cara, foi uma mistura muito louca, Ele se aproveitou da falha que tem no Lava Round, cara, que não ataca a tropa aérea, e aí usou 3 servos e fez, cara, Então fica aí a dica aí, atacando com servo e bruxo no Lava Round, mano, e deixa eu mostrar pra vocês um outro ataque Que eu fiz aqui, ó, no meu espelho, cara, o que que rola, cara, não sei se todo mundo aí percebeu, mas CV-8 não vira atacar de dragão, né, Deixa eu só dar uma pausa aqui, CV-8 não vira atacar de dragão, cara, dragão já deu, galera, o dragão tem que ser CV-7, E a menos que o seu dragão esteja muito forte, cara, mas as defesas aéreas aqui, ela é muito desequilibrada, então, Cara, qualquer coisinha, ó, a poçãozinha tá indo aqui, só que é um terremoto que eu tô jogando, galera, Qualquer tirinho dessas desgraças aqui, acaba com o dragão, o que que eu fiz aqui, cara, eu não ia atacar de dragão, Mas aí, primeiro passo, eu torci pro cara não mudar o layout do espelho, porque não sei se vocês já sofreram com isso, Acontece da galera mudar o layout bem na hora da guerra, cara, e você fala, pô, que bosta, Mas aí, ele não mudou o layout, então eu segui a minha estratégia, que foi jogar um terremoto aqui, E eu tinha mais outro terremoto que foi na doação, na doação de tropa, aí eu não lembro quem, acho que foi o Alex, Que me mandou esse terremoto 4 aqui, e joguei 3 raios bem aqui no meio, cara, a minha esperança era, Se quebrar essas duas defesas, eu fecho 100%, se não quebrar, eu não ia conseguir nenhum, E por final das contas, eu acabei conseguindo, cara, joguei os dois terremotos, esperei um pouquinho pra fazer efeito, Os três raios, limpou, velho, acabou, meu, isso daqui é o que, Desgraça o ataque de dragão, cara, o resto, qualquer coisa, dá pra aguentar, Colocou isso aí, eu joguei o rei bárbaro aqui embaixo, cara, que leve que tava o meu rei aqui nessa vila aqui, E aí joguei os dragões aqui em cima, cara, aí, simplesmente o dragão do cara saiu do castelo pra peitar, Mas, meu, esquece, não dá pra peitar, não dá pra peitar 10 dragões quase, cara, E eu achei que não ia, que não ia dar 100%, cara, porque, meu, praticamente nessa hora aqui, Caiu a conexão, o que que eu fiz, cara? Toda vez que cair, que você estiver jogando, que a conexão cair, galera, espera um pouquinho pra voltar pro Clash, tá? Não volta naquele exato momento, porque talvez você possa parar o seu ataque. E eu deixei, tipo, uns 3 minutinhos, cara, sem entrar no Clash de novo, Pra ver como é que foi, a hora que eu entrei eu fiquei surpreso, cara, Que depois que eu tinha posto as tropas, o dragão acabou atacando, acabou continuando com o ataque. Viu? Aí, dá só aquela aceleradinha básica aqui, foi um ataque lindo, velho. Fechamos, destruiu a defesa aérea, o resto já era, cara, Porque qualquer outra coisa não regaça tanto o dragão, cara. Agora, o morteiro é foda, cara. O morteiro regaça, meu irmão. Não tem jeito, cara. Eu acho que isso aí é uma coisa que a Supercell deveria rever aí, o ataque aí. O dano, né, que o morteiro tá tirando, porque tá muito forte, cara. E aí, galera, praticamente, encerramos. 100% aqui também, nesse espelho aqui, cara. E vamos aí, vamos partir pra outra, eu tô numa outra guerra agora, E com outro plano que eu tô também, tô no Black Power. E aí eu tô fazendo tropa pra atacar com o dragão num CV10, cara. Mas eu tô com uma tática nova lá, eu quero ver se eu consigo. Se eu não conseguir também, é mais experiência, cara. O que ele tá pedindo aqui, cara? O Goutinho, o Goutinho, o que eu tô mandando pro Goutinho, cara? Não sei o que eu mando pro Goutinho, cara. Sabe o que eu mando quebra-muro pro Goutinho, cara? Vou mandar Goblin pro Goutinho. Um, dois... Opa, é mal, gente, eu não aguento, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.